E aqui, ó, agradecer o Daniel do Gás, que participou aí o mês todo, né? Cadê? Daniel do Gás, participou o mês todo aí, atrapalhou o mês todo, foi destaque aí do nosso chat aí, junto com a Aline. Agradecer também o Bialzinho, essa daqui é a casa do Bialzinho, eternizada aqui no nosso mapa também, né Aline? Bialzinho, obrigado aí por ter participado aí com a gente, mais um mês aí. E esse daqui é a casa do Kakashi, Kakashi, obrigado aí, tá eternizado aqui no nosso mapa, aqui na casinha 3. Obrigado aí pela participação, por ter ajudado aí com o seu Instituto de Pesquisa e Estatística Kakashi. Esse daqui é da Aline do chat, Aline, já te agradeci, mas aqui é a sua lembrança aqui, pelo mês de maio, beleza? Obrigado, Aline. E ali a gente tem o Broly, não é? Também o James Broly 007. Já agradeci ele, mas essa daqui é a sua casa eternizada aqui no nosso mundo. Vamos fechar a porta aqui pro Broly. Você... Ah, tá a cama dele ali, né? A Dominique falou que só tava deixando abertas as casas que não tinha cama, mas tem cama. Obrigado, Broly, pela participação. James Broly 007. E aí, ó, o Dominique tá aqui e vamos agradecer ali a Dominique também, que pegou a casinha número 12 aqui no sorteio do bot. Casinha número 12 aqui é da Toca. Obrigado, Toca. Mais um mês ajudou na construção aí, construiu essas casinhas aqui praticamente sozinha. Sozinha.